Música Esse aqui é o comentarista Estevão Ângelo Estevão Ângelo Ele teve um ministério muito amplo Começou com o ministério no Viauí Aos seus 17 anos Ele costumava dizer que a casa dele era o chapéu Não morava de quadro de chapéu Quer dizer, ele evangelizava, ele evangelizou todo o estado de Tuaú Foi, escreveu várias funções, lançado pelo CPAD em vários livros Pela qual o Tuaú E infelizmente a morte dele foi uma morte muito trágica Ele ia, ele, um carro a qual ele ia com alguns irmãos Uma carreta passou por cima do carro E esse é o momento Muito certo Obrigado Nós estamos agora aqui à tarde É um evento que se refite A história do mental, a história do mental E é de muita importância A nossa revista Até porque também Dizem que são elas Que nos dão lembra, talvez nossos professores E para que esse momento, né Que tivesse um fundamento mais concreto, mais realizado Então a gente fez um documentário a respeito da escola Até por seus primórdios, início da escola Como é que era a oportunidade Por quem Gostaria de falar um pouco, mas a gente vai dizer isso, né A escola dominical É impossível falar de uma grande construção Que chamou a importância Se antes de falar de sua base Nenhum que é exatamente o perdido A escola dominical é uma grande obra E como toda a grande obra Que é uma perda fundamental Eu não sei o que foi a perda de Deus Nenhum que é essa escola Eu sei que a perda É a perda principal Que nos motiva a estar cada vez mais Dentro da sala de aula Tem, tem, tem E ainda a palavra de Deus Com respeito aos profetas Que do ex Que de bom grado O obstáculo que destruíram O topo de Deus Foi que o Jesus Que é sempre vencido Ele ficou assim Na sociedade Temos a igreja Como o principal homem A principal personagem Que só está construindo Em dia zero No tempo de Jesus A escola dominical Não era exatamente no estábado No fim do domingo Ou no paraíso No tempo de Jesus A escola dominical Não existia O ensino não era exatamente no domingo No fim do sábado O fariseu que ocupava E ensinava somente no estábado Na estragosa O Jesus Porém é um diferencial De seu ritmo Jesus ensinava na estragosa Em casos particulares Na estragosa No templo Mais aldeias Mais nutricões A pequenos grupos Individualmente A escola dominical É a fase presente Da instituição Minha marca Sempre caracterizou O povo de Deus 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 Alguma coisa Entra nois Eu? Eu estou Estou bem rachando A sua alegria A sua participação Que você tem De estar participando Dos primeiros eventos Da escola dominical Está fazendo isso aí Hã? Já não está Você não está achando que Não, eu estou Eu estou Eu estou Amém, amor Essa revista Ela foi comentada Por três autores Por três comentaristas Pastor Antônio Piverso Doutrinário Da nossa CPAD Gilmar Chaves Embaldeu Louro Em Correia De Andrade Isso pra nós É uma justiça Uma lição Que foi comentada Por três autores Pastor Antônio Pesso Que ele tem Da lição Uma sete Pastor Gilmar Chaves São de 8 a 10 E pastor São de 2 Correia de Andrade De 11 Nessa primeira A Dessa O terceiro Obrigado Na feição De um 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 E isso serve para que nós possamos aprimorar os nossos conhecimentos agora para frente E refletir sobre aquilo que a nossa igreja tem deixado para nós através do nosso Pai na festa Amém! 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 Amém!